Olá, professores e alunos da Rede Pública Estadual de Ensino do Ceará, a Coordenadoria de Formação Docente e Educação à Distância traz uma novidade importante para as práticas experimentais no ensino de ciências e matemática. Estamos falando do lado sério. A ideia é desenvolver e demonstrar práticas pedagógicas que o professor possa utilizar nos laboratórios de ciência e matemática das escolas públicas estaduais. Nesse curso, os professores terão a oportunidade de aprimorar o conhecimento das práticas abordadas, levando para a sala de aula. Ao final do curso, teremos a realização de um seminário, contando com a presença de todos os cursistas, alunos e professores da Rede Pública Estadual do Ceará. Dinamizando e estimulando-os ao uso de práticas experimentais. O curso é inédito e tem modalidade presencial. O LabSED é uma ótima oportunidade para os professores que querem retomar os conteúdos abordados no Enem e utilizá-los em suas práticas laboratoriais. Para mais informações, acessem www.ced.ceduc.ce.gov.br Lembramos a você que está se preparando para prestar o Enem, que temos o site Enem na Rede. Lá você encontra videoaulas, tarefas e conteúdos de todas as áreas do conhecimento. Tudo isso ofertado de forma online, gratuito e disponível para você à distância de um toque. O endereço é enem.ced.ce.gov.br E não deixe de acompanhar nossas atividades pelas redes sociais. Acesse-as e curta também as nossas postagens.